Claudio, conta um pouquinho pra gente como foi sua experiência com a Prieto Móveis, como foi entrega, conta pra gente. Bom, acho que primeiro vale a pena comentar em relação ao atendimento inicial. Eu não sei das pessoas que assistem, se muitas pessoas são de São Paulo, né? Mas pra quem não é, pra se situar, eu sou, hoje eu tô morando na capital, mas eu sou de Guarulhos, e a loja fica em Osasco, e são lados completamente opostos, eu acho que dá mais de 50 quilômetros de distância, e a gente foi até lá na loja pra conhecer. Então, em questão de experiência, nota mil logo de cara, quando a gente chegou na loja lá do Veloso, com a Luciene, a gente chegou uma e meia da tarde, eu, minha mãe, minha irmã e minha tia, uma outra amiga nossa que também tava, e a gente ficou da uma e meia da tarde até as nove horas da noite, fechando dois projetos, o do meu apartamento e o da minha mãe e da minha tia. A Luciene, sem palavras, ficou lá, acho que ela nem almoçou, eu tenho certeza que ela não almoçou, que a gente comeu salgadinho, tem uma lojinha do lado, lá a gente comeu salgadinho, deu sete horas da noite, passou tudo pro papel, não, mudar tudo, fomos até as nove, a gente fechou a loja junto com ela, então logo de cara a gente já percebeu, eu acho que o compromisso. Ela poderia muito bem falar, gente, tô cansada, tô aqui desde cedo, mas ela com um sorriso no rosto até as nove horas da noite, então logo aí já conquistou a gente, né? Depois, a gente fechou com super antecedência, eu acho que o meu, por exemplo, deu sete meses de antecedência, depois foi a medição, que foi no dia do meu aniversário, e aí outra coisa maravilhosa que deu pra eu ter a liberdade de escolher a profundidade das coisas, momento de fazer pequenos ajustes também, e por último a montagem, que eu acho que esse é o mais difícil, é muita coisa, a gente não faz ideia, eu particularmente não fazia ideia, eu nunca tive armário planejado antes na minha vida, então eu tava acostumado com o convencional, né? A caixinha chega lá, o montador vem, monta, vai embora, e não foi nada disso, era muito material que chegou, eu não fazia ideia do tamanho de vocês, da quantidade de profissional que é envolvido, o pessoal chegando, um caminhão com um monte, eu falei, tudo isso aqui vai entrar no meu apartamento? E entrou, e aí no outro dia tem que agradecer também o Anderson, o Matheus e o Luciano, que são os montadores que vieram, acho que foram quatro dias de montagem no total, no último dia foi meio período, mas enfim, eles vieram, deram um show, eu acho que gostaria muito que fossem eles que vão lá na casa da minha mãe, quando eu tiver pronta, e aí o resultado é isso, assim, não tô recebendo, tá gente? Tô falando de coração, eu acho que pra uma pessoa que tá buscando o armário planejado, eu sei que é um investimento muito alto, cada um faz o que quer, e isso aqui é um sonho pra mim, então, falo de coração que a minha experiência foi muito positiva, e eu só tenho a agradecer. Ai, a gente que agradece. Muito obrigado, de verdade. Gente, que pessoa incrível, eu amei fazer esse vídeo com você, e até quando eu comecei a fazer o vídeo, geralmente eu tô mudando o estilo do canal, eu falei, não, claro, você fala super bem, você precisa fazer comigo. Agora já tenho assistente, já tenho assistente. Gente, foi incrível demais, eu amei, obrigada mesmo. Imagina, espero da próxima vez ter mais estrutura, enfim, do apartamento da minha mãe, porque aqui eu não tenho nada, eu só tenho um cafezinho lá, que eu falei, eu vou comprar pra conseguir oferecer. Mas, de coração, muito obrigado, e eu espero que da mesma forma que um monte de vídeo ajudou a minha, a minha mãe, a minha irmã, a fechar com vocês, eu posso de alguma forma contribuir. Se você tá com dúvida, vão lá, que os caras realmente são muito bons. Então, você recomenda a Prieto Móveis? Recomendo, muito, muito, de verdade. Gente, passa como o Cláudio, vem para a Prieto Móveis. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe nos comentários o que você achou. Até a próxima.